Eu amo a alma da luna do mar Hoje em cantar no jardim Hoje em cantar no jardim É aquela mulher que eu amo É aquela mulher que eu amo É de uma bela humana Quando a luna dura no mar Lá na altura do mar E ao lado caiu ao chão Quando embora pra cidade Já o campo me amou Eu amo a alma do mar Eu amo a alma do mar E eu amo a alma do mar Eu amo a alma do mar Eu amo a alma do mar Música Música